Quem é o dono de táxi, mano? Quem é o dono de táxi? Sou eu, sou a taxista Me dá uma coronita em minha casa, mano? Que é a sua casa? Pode ir, que eu falo onde que é Vai pela rua, rua! Rua vira direita, mano Caralho, eu vou passar pelo outro cara Ai, caralho, o cara lá esperando Ai, caralho, velho Você? Fala, mano Eu sou amigo aí Quem é amigo, mano? Quem é, velho? Quem é amigo, mano? Quem é? Não sei quem é, mano Ah, ok É pra onde? Aí, ó McDonald's, mano Isso, mano O usuário se juntou no seu canal Você está no McDonald's? Sim, minha casa é aqui Nossa tio Quanto custou, mano? Quanto? Duzentos Não entendi, mano Duzentos Porra mais É verdade Não deu nem cem metros Tu tá custando duzentos pila, mano Calma aí, mano Duzentos metros? Deixa eu ver se é duzentos metros Duzentos metros Então pode ser cem É cem Não, toma Duzentos aí, mano Valeu Vai ficar aí? Não vai ficar mais carona? Não, não Vou ficar aqui mesmo, mano Valeu Valeu aí, mano Não, não, não Espera, espera, espera Espera, espera, mano Sabe Sabe onde Onde é Loja de arma? Onde vende Varo de pescar? Que na loja de arma Na loja de arma vende Varo de pescar? Sim, acho que sim Pode me levar lá? Posso ir Nossa, aquele cara vai tá lá Indo esperando, será que dá pra ver? Para, para aí em próximo ATM Pra pegar dinheiro, mano Ok, mano Nossa, mano Aconteceu algo aqui, mano Alguma coisa aconteceu, mano É Vou arrumar aqui no carro Quanto, quanto custa, mano? Cento Quantos? Cento Oitocentos, mano Calma aí, mano O que que está acontecendo, mano? O senhor aqui é um satanito O senhor aqui é um satanito O senhor aqui é um A palavra do diabo Que tá botando essas músicas aí, ó Não, não, mestre Você de novo aqui, rapaz O que que está acontecendo com esse mano, mano? Não, 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 não Tô fazendo tempo Saudade do senhor Hello, mano Prefiro Cristiano Ronaldo Tu és um boludo O que é isso, mano? O cara truquechou aqui, ó O que é isso, mano? Tudo, tudo estava entre você, mano? Tu tinha uma boia no caneco, mano? Tira essa música, filho de puta Ele desmaiou, mano Que porra é essa? Ih, tem nem policiado Policiado conectando, mano Ih, rapaz Agora fudeste, mano Fudeste Samzinho Isso aqui é vida real, mano Você acha que está jogando que arma 3 não Mas isso aqui é a vida real Beleza então, mano Beleza Sei lá, para acabar uma brincadeira Que coisa é essa, tio? Isso aqui é... é o que a gente compra É, vou reparar User joined your channel Ih, se reparar acho que sobe aí A mágica aí, mano Que é uma bombuba, né? Vai dar merda, mano Vai dar merda, vai dar merda Vai explodir, mano User joined your channel User joined your channel User joined your channel Tem nem policia, tem nem policia Eita porra O cara caiu morto Opa Alguém armado Ouviu alguém armado User left your channel User joined your channel Coitadito Achou que era o Superman Para levantar o carro E tomou no cu User left your channel Eu sou dono da cidade, mano Eu sou dono da cidade, mano Sai de perto de mim Alguém quer um... Um kit derrubado de veículo O que é, mano? Ih, muito burro Carro burro Comprimento é fácil Coração em pedaço Compreenda por favor 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 Apenas por favor Evidência por favor Clique de novo Compreenda por favor Vai tomar bala se vem atrás de mim, mano Vai tomar bala na cara se você ficar fazendo merda, filho de puta Como o senhor se sente após ter matado esse cidadão? Não matei, mano. Ele tá desacordado Eu consegui roubar ele, mano. Ele não está morto Avisei várias vezes para parar de rodear em mim, mano Aquele boludo de merda lá. Cuidado Olha que filho de puta Sim, sim. Ele vai matar todos nós Não, você tá aqui também, mano Eita porra. O cara subiu em cima de caminhão, mano Vai dar merda, mano. Vai dar merda, vai dar merda Você tem um Lamborghini na sua garagem? Não, não tenho nenhuma, mano. Tenho 14, mano O seguro, é? O seguro é umas pinxixas, mano. É para comprar bala Paguei risco, né? Meu Deus, você é um matador, mano O cara que chama você de boludo Se me rodar de boludo, o que vai acontecer com você, ó Você vai rodar, mano Ele falou Será que é que ele tá aqui, né? Olha a boca, mano A boca não Meu Deus Você vai tomar bala, mano Olha o tamanho da minha bala, bicho Tu senta em cima dela, mano Tu não empesca Tu quer ver como é que senta, mano? Olha que filho de puta Isso não pode, mano Ele tá fazendo de propósito Vá Acabou Acabou Obrigado.